Uma das funções que o Special Manager para ZWK tem é a possibilidade de inserir quer fotografias aéreas, quer ortofotomapas georreferenciados. Vou mostrar que a partir da importação no Special Manager de um ortofotomapa, que eu tenho aqui situado numa pasta de referência, será, por exemplo, esta, que será 840.400, eu posso seguir com a importação e fazer a georreferenciação, desde que ele tenha um fecheiro que está associado, que é um fecheiro de georreferência. Como tal, este fecheiro de georreferência pode ser de vários tipos, JW, JPW, J2W, neste caso eu estou a trabalhar com JW, o que é que este fecheiro contém, é um fecheiro texto, que simplesmente tem dentro dele as coordenadas e a escala a que estou a trabalhar, vou-lhe mostrar, cá está, a escala, e dois pontos, digamos, da esquadria, dos cantos, para fazer a georreferenciação por coordenadas que estou a trabalhar. Vou, então, abrir o fecheiro de georreferência, vou fazer o seguinte, aqui não faço alteração nenhuma, embora ele me alerte que não tenho ainda um sistema de georreferência associado, posso fazê-lo a posterior, cá está. Tenho, então, aqui a minha fotografia aérea, ou ortofotomapa, georreferenciado. Posso complementar a informação, que é isso que eu pretendo fazer aqui, que é obter quadrícula do lado esquerdo, isto é, o este, que não tenho, mas que precisava de trabalhar, para poder complementar a informação do meu projeto. Como é que eu faço? Não tendo essa informação, teria de a comprar. Não é necessário, porquê? Porque o Special Manager tem, então, a possibilidade de fazer essa importação. Ele alerta-me, então, porque não tenho associado um sistema de georreferência, como tal, não deixo de buscar nenhum mapa temático, tenho que georreferenciar. O mais usual, atualmente, e obrigatório em Portugal, é a utilização do ETRS89, do qual eu seleciono, e agora sim, já me permite fazer a escolha dos mapas que eu posso importar. Vou importar o mapa satélite da Google, e reparem que já cá tenho, então, já cá tenho toda a informação necessária, ou complementar, ao meu ortofotomapa, mais antigo, e que eu posso, então, fazer o recorte e trabalhar com ele. Este sistema de coordenadas é fácil de gerar, vou já mostrar como. Vou mostrar também que, em Portugal, nós trabalhámos com um sistema de cartografia que é produzido pela Direção-Geral do Território. Eu posso obter o seccionamento das cartas a partir desta opção, que já fiz, já a descarreguei. Vou mostrar que é possível mostrar este fecheiro na importação. Vou, então, importar a grelha oficial. Como é que eu faço? Faço a importação pelo Special Manager. Esta importação é feita em Shapefile. Como tal, vou mostrar que, dentro do sistema que eu descarreguei, tenho um fecheiro em Shapefile, que se chama Scan-10K, isto é, para a cartografia um 10.000. Aqui vou, então, importá-la para o meu projeto. Não vou alterar qualquer parâmetro deste tipo. Vou manter como está. E vou finalizar, alerta-me sempre, para que o sistema de coordenadas não está ainda associado. Pronto, está importado, cá está, a grelha é a grelha nacional de todo o país. E, então, eu tenho, parte desta grelha, um hortofotomapa. O que é que eu pretendo fazer aqui? A qualquer altura, se o sistema de coordenadas estiver em conformidade, eu posso sempre associá-lo através do Coordinate System. Vou, então, fazer a amostragem, novamente, do mapa da Google. Ou das fotografias aéreas da Google. E simular um pouco aquilo que eu pretendo. Isto é, vou criar uma quadrícula equivalente à do lado direito. Como, usando o comando Rectangle, para desenhar um retângulo exatamente da mesma dimensão para ser colocada, e para isso vou mover este retângulo, no canto inferior direito para o lado oposto. E cá está. Tenho, então, o equivalente à quadrícula que eu deveria ter, que não tenho. Evidentemente, para trabalhar com este mapa na totalidade, que será do país inteiro, torna-se muito pesado. O Special Manager tem uma função para fazer o recorte da área que eu preciso. Recorte esse que é feito através desta opção, Capture. O Capture permite, então, capturar uma área definida no ecrã, ou uma área que esteja, neste caso, corrente, que é esta, que não me pretendo. Pretendo, sim, eu selecionar a área que deseje para trabalhar. Vou, então, utilizar os cantos deste retângulo. Cá está. Vou utilizar, também, o formato JPEG, que era o formato do fecheiro que eu importei há pouco. Isto é, eu tenho aqui numa pasta o formato da imagem, que é esta, JPEG. Vou só mostrar, cá está, que está georeferenciada. Esta não irá estar georeferenciada, está georeferenciada, não irá estar georeferenciada, senão gerar o tal fecheiro de georeferenciação. Mas, porque o Special Manager tem a opção para anexar o fecheiro de georeferenciação, eu vou fazê-lo. Vou guardar na mesma pasta, vou-lhe só dar um nome equivalente a este, em vez de ser o 400, será 840.300. Penso eu que da série é a fotografia que está do lado esquerdo. E faço guardar. E, neste momento, ele vai guardar não só, não PNG, peço desculpa, enganei-me, JPEG, isso sim. Vai gravar em JPEG e vai guardar também o JQW, que é o fecheiro que está associado para georeferenciadação. Simultaneamente, posso ainda dar aqui a opção de ter mais ou menos resolução, vou pôr o Verify, aumenta ligeiramente o fecheiro, mas fica com uma resolução muito maior do que se o fizesse o Optimal. Vou aceitar. Ele vai gerar, então, a respectiva fotografia aérea. Aguardar um pouco. Alerta-me que, ao gerar essa fotografia de recorte, vai-me desligar os restantes elementos da cartografia ou da fotografia aérea. Ainda bem, porque é muito pesada. E, reparem que a velocidade com que isto fica é completamente distinta do que trabalhar com o mapa temático por inteiro. Reparem, tenho, então, o complemento da fotografia que me faltava deste lado. Posso fazer exatamente o mesmo para as restantes, digamos, secções adjacentes. E, reparem que, pelo facto de eu ter feito uma georeferência do fecheiro, eu posso, por exemplo, gerar um novo projeto e inserir a fotografia gerada. Como? Basta ir à georeferência onde eu guardei. Guardei o fecheiro. Peço desculpa, mas já estou perdido na fotografia. Não é esta. Está aqui. É esta. E, reparem, ao inserir, ele vai automaticamente colocar o fecheiro de georeferência associado. Significa o que é que já tem fecheiro. Não preciso me preocupar com isso. Faço o seguinte, e, apesar de não ter o sistema de georeferência associado, porque não o guardei, ele vai inseri-lo. Agora, cá está. Para conferir que realmente está correto, vou inserir o meu ortofotomapa, que era o inicial, que é o JPG 840.400. Seguinte. Tem, então, bem o tal fecheiro de georeferência associado. Vou só fazer finish. E fechar. E reparem que tudo bate certo. Significa, então, que muito facilmente conseguimos obter os fecheiros de georeferência associado, sem os ter comprado. E, como veem, é muito rápido este processo. Só seguindo estes passos, e conseguem obter toda a fotografia aérea que desejarem, do mesmo tema ou não. Vou só mostrar aqui ainda, só para terminar, que eu posso, por exemplo, colocar um mapa do Bing, híbrido, por exemplo, para complementar esta informação. E posso fazer exatamente o mesmo que fiz com, neste caso, os mapas da Google. Poderei também fazer também com os do Bing, e complementar esta informação com os do Bing, ou com outro sistema qualquer que o Special Manager permita. E facilmente conseguimos obter as fotografias aéreas, sem necessitar de grandes recursos. Sejam atentos aos próximos tutoriais do Special Manager, que são de extrema utilidade.